Vou agora pra cidade de Codó trazer uma informação, o delegado Romulo Vasconcelos vai trazer, falou com a nossa equipe porque ontem a polícia fez a prisão de um traficante, um traficante, esse caso aconteceu na rua Pedro Álvares Cabral no bairro São Francisco e levou pra cadeia um traficante, com ele também dinheiro e drogas. O delegado Romulo Vasconcelos falou desta operação da polícia que acabou no resultado da prisão do traficante e apreensão de drogas e dinheiro. Confira, fala delegado. São Francisco, foram 55 gramas de maconha preçada tipo alecrim que foi apreendida no quarto da residência onde nós estouramos hoje. Estouramos essa boca que é uma boca que estava no Fisson aqui no bairro São Francisco. Aprendemos a balança de precisão, dinheiro a granel que eles recebem da compra, da comercialização da droga e papel filme. Então está aqui toda a caracterização do crime de tráfico de droga. Balança de precisão, dinheiro a granel e droga, a própria droga em si, que vai compor toda a apreensão do flagrante. O tráfico de droga, a Constituição 33, da lei de tráfico de droga e vai encaminhar daqui a pouco para o presídio local. Pleno funcionamento, pleno funcionamento, tanto é que na hora que nós entramos lá, a gente conduzimos aí um dos usuários que estava lá comprando a droga. Na verdade, acreditamos que tem aqui quase 500 reais de droga. O senhor falava que ele já tinha recebido duas barras, né? Pelo tanto que tem aqui, ele já vendeu muito e foi rápido. Foi informado que ele tinha recebido, comprado duas barras de maconha, né? Aproximadamente, essa barra não é o número exato, mas vai entre 1 quilo e 1,2 quilo. E ele já tinha vendido boa parte dessa droga. Com certeza, isso aí é um nicho, né? De crimes, o tráfico de droga, furto, arrombamentos, até chegando ao crime de homicídio pela dívida do tráfico de droga. E as investigações não param, a população tem de denunciar e está aí o resultado de uma denúncia. Com certeza, com certeza que a sociedade tem que compartilhar. A polícia não vive sem informação. E essa informação chega também através da população. O traficante preso, ele tem 21 anos. A polícia não revelou o nome dele à imprensa para não atrapalhar as investigações, porque acredita que mais pessoas estejam envolvidas com ele, nesse tráfico de drogas aí na rua Pedro Álvares Cabral, lá na cidade de Codó.